Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tá filmando isso aqui. É um bicho lógico. Ô, vai com a mão de boa, a mão tranquila. Só confira. Pode ir? Pode ir. Vai, pode ir. Pode ir? Com certeza? Pode ir, velho. Ô, irmão pesada do caralho. Como é que você tá assim, irmão pesado, se não tá toando isso? Mas eu tô sentindo que tá doendo. Faça um grande abraço. Já tá doendo pra ficar bonito, velho. No pain? No pain. Não, isso daí pra caralho, velho. Quem foi que me deu uma tatuagem, velho? Vou dar um tiro nesse vídeo. Tá bom doido. Eu sou uma moça, velho. O que é? Quem tá achando isso? É isso aí, velho. Porra, só lá. Você... Vem, tá de boa? Não. Não? É isso aí não, tu ís. Não, só de boa. Vem, tá de boa. O Vargas só quer ver meu mal, velho. Bebê-se, tá? Marroquinha. E o... Na Marquês. Eu só sinto a primeira pontada, o resto vai ficando dormente, olha. Vai dormir assim. É. É vasilina. Não, vasilina... Ô, passou... Passou uma chapa aí, né? Eu tô ajudando o aguentador, tu sai fora. Nossa, é isso. Entendeu? Cortado. Eslova de posto recheado de frentistas gostosos. Não nos pergunte a procedência de nossa gasolina. Mas nossos peitos são 100% do Natal. Aí era no lugar que doía mais, né? Mano... Não. Então... No meu fio, ó. Frentista gostosa, você fica aqui. Tá, tá. Tá sangrando, vai? Tá sangrando, vai? Fala de sangrando, velho. Tá não, tá de boa. Não tá escorrendo sangrando. Nao... Tá passando mal, velho. Os cabelos são todas arrepiados, velho. Só tive um pequeno rir aqui no começo que tu tá tremendo muito, velho. Não, mas quando pintar vai disfarçar. Tô tremendo, tô tremendo, não. Tá não. Tão um tempo. Eu tô dando espasmo, velho. E eu tô dando espasmo? Não viu? Ai, caralho, agora deu parte. Ô, juro que é involuntário, juro que não tô... De volta. Eu tô até tentando não forçar meu braço. Vocês vão deixar de boa. Eu acredito que você vai num traço grande, velho. Eu acredito que você vai num traço grande. Como se fosse esses caras aqui fazendo o vídeo da imagem. Que o que mais dói é a primeira pontada, tá ligado? Ô, mato, né? Eu não tenho tempo os patos, né? Olha, cara, difícil de tatuar, Mike. Eita porra. Eu acho que é porra. Se eu fizesse não é melhor não? Tá bom. Assim? Ah, essa fumaca tem que vir mais pra casa. Eu gosto de ter. Tá bom? Eu gosto de ter. Eu gosto de ter. Muito bom. Tudo bom? Nossa, nem comparação, nem doeu agora Nem senti Caralho, a gente tá soando pra o tempo Não, agora tá super tranquilo, pode Porque agora eu não tô sentindo Então já que tá tranquilo, manda um tchauzinho aí Se liga